Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal da Círculo. Eu sou Oscar Menezes e hoje eu trago para vocês mais um nó de composição básico do macramê. Hoje nós vamos trabalhar com o ponto festonê. Então, olha só, eu espero que vocês aproveitem bastante a videoaula de hoje. Não esquece de se inscrever aqui no canal da Círculo, deixar o seu like, deixar o seu comentário e acionar o sininho para ficar por dentro de todas as aulas que a gente postar aqui no canal. Então, aqui eu já tenho o meu fio de base, onde eu vou colocar aqui as minhas 16 franjas. Cortei cada fio um metro, que dobrado ao meio ficaram 50 centímetros. Então, olha só, vou puxar aqui a primeira franja, vou colocar aqui, olha só, no fio de base, a primeira franja. Então, vou fazer essa mesma colocação com os restantes dos fios, até eu completar um total de 16 franjas. Então, aqui eu coloquei todas as 16 franjas, então agora nós vamos separar em múltiplos de quatro, olha só, vou pegar uma, duas, três, quatro franjas, vou dar uma separadinha aqui no fio de base, vou novamente uma, duas, três, quatro, vou dar mais uma separadinha aqui no fio de base, conto novamente uma, duas, três, quatro franjas, dou uma pequena separadinha e aqui, olha só, sobraram quatro franjas, onde nós vamos também dar uma separada. Então, dividir aqui em múltiplos de quatro, olha só, nós vamos trabalhar primeiramente com esses primeiros quatro fios ou com essas primeiras quatro franjas da seguinte maneira, olha só, eu vou aqui na última franja, vou separar apenas um fio, ele vai ser chamado de fio guia, vou segurar com a mão esquerda e vou passar, olha só, por cima de todos os fios. Então, aqui tínhamos oito fios ou quatro franjas, vou tirar aqui o primeiro fio, fio, olha só, vou me restar apenas sete fios que irão ficar por baixo do fio guia. O fio guia, vou segurar ele com a mão esquerda e vou trabalhar o fashioner com a mão direita, olha só, vou pegar aqui o fio, vou dar essa voltinha aqui por cima do fio guia, vou buscar o fio e levo, olha só, até encostar aqui no fio de base. Levo novamente, olha só, a primeira laçadinha e faço aqui, olha só, até encostar. Feito isso, nós vamos pegar o próximo fio, vou fazer a mesma volta, olha só, por cima do fio guia, vou buscar aqui o fio e encosto na última laçadinha. Levo novamente o fio por cima do fio guia, busco aqui o fio por dentro, encosto, olha só, aqui na primeira laçadinha, deixo o fio à espera. Vou novamente pegar mais um fio, olha só, a posição por baixo, eu venho de baixo para cima, então, fazendo essa voltinha aqui. Feito isso, vou buscar o meu fio, olha só, e já trago ele e encosto. Faço novamente a outra laçadinha, e puxo aqui, olha só, e encosto. Então, olha só como vai ficando aqui o nosso festoneiro. Feito isso, olha só, já posso vir aqui, pegar o próximo fio, fazer o mesmo movimento, vou trabalhar, olha só, laçando, laço a segunda vez, e encosto na primeira laçadinha. Então, deixo o fio em espera, vou buscar o próximo fio, já passo aqui por cima, trago novamente aqui por dentro, olha só, e já levo e encosto na última laçadinha. Pego aqui novamente por dentro, vou buscar, encosto na última laçadinha. Vou buscar agora, olha só, o próximo fio, de baixo para cima, faço essa volta, pego aqui por dentro, e encosto na última laçadinha. Faço a segunda volta, passo aqui por dentro, olha só, e encosto na última laçadinha. Deixo o fio em espera. Vou buscar novamente, olha só, trabalho aqui, passo por dentro, encosto na última laçadinha. Vou buscar o próximo fio, olha só, dando aqui a voltinha, passo por dentro, e agora, levo e encosto na última laçadinha. Aqui, eu continuo com o fio guia, segurando com a mão esquerda, olha só, vou ajeitar aqui todos os fios, solto o fio guia, vou buscar aqueles fios que eu deixei em espera, olha só, como ficou aqui o nosso, fecionei. Então, agora, olha só, esse aqui era o meu fio guia, ele não vai ser mais, eu vou buscar o primeiro fio aqui, olha só, de cima, vou segurar ele novamente com a mão esquerda, e vou fazer a segunda carreira do festonei. Vou buscar aqui o fio, olha só, passando por cima, fazendo essa voltinha, e vou levar até encostar, olha só, na primeira carreirinha do festonei. Faço a segunda laçadinha, passo aqui por dentro novamente, olha só, vou laçando, vou, vou, e até ele encostar, lá, olha só, na primeira carreirinha do festonei. Deixo o fio em espera, vou buscar novamente aqui o próximo fio, faço a voltinha, pego aqui por dentro, trago, olha só, encosto na primeira carreirinha do festonei. Novamente, por cima, dando essa voltinha, olha só, trago aqui, e encosto lá na primeira carreirinha do festonei. Já tenho aqui dois fios trabalhados, deixo ele em espera. Então, agora, eu vou novamente para o próximo fio, faço essa voltinha, trago aqui por dentro, olha só, levo até encostar na primeira carreira. Faço a segunda laçadinha, trago aqui por dentro, olha só, e levo até o encostar aqui, olha só, na primeira carreirinha. Vou trabalhando todos os fios, seguindo esse mesmo passo a passo. Então, olha só, tô finalizando aqui toda a segunda carreira, tá? Então, observe que o último fio que sobrou, olha só, era o fio guia que nós tínhamos trabalhado na carreira anterior. Então, eu vou trabalhar com ele normalmente, vou fazer o festonei, como eu vinha trabalhando com os outros fios, olha só, passando aqui por cima, entrando aqui dentro da laçadinha, faço a primeira volta, trabalho, olha só, a segunda volta, e assim finalizo toda a segunda carreira em festonei, na direita para a esquerda. Aqui eu já tenho, olha só, mais quatro franjas já separadas, nós vamos também novamente fazer o mesmo passo a passo que nós trabalhamos aqui nesse primeiro grupo com quatro franjas, nós vamos repetir nesse segundo grupo. Então, olha só, já separo o primeiro fio, já seguro ele aqui com a mão esquerda, olha só, nesse movimento, o fio guia já fica acima dos fios que nós vamos trabalhar fazendo o festonei. Já pego o próximo fio, olha só, já trabalho esse movimento, olha só o espaço que fica aqui, nós vamos puxar o fio e vamos encostar, olha só, lá no fio de base. Faço a segunda laçada, encosto na primeira laçadinha, já deixo o fio em espera, vou trabalhar o segundo fio, olha só, fazendo essa voltinha, olha só o espaço que fica aqui, nós vamos buscar o fio e vamos fazer a primeira laçadinha. Trabalho a segunda voltinha, olha só o espaço, vou buscar aqui por dentro e já trago ele e encosto, olha só, na primeira laçadinha. Feito isso, já deixo o segundo fio em espera e vou trabalhando aqui, olha só, com os demais fios que estão sobrando, fazendo o mesmo passo a passo. Então, olha só, eu finalizei aqui toda a segunda carreira em festonê, tá? Do segundo grupo com as quatro franjas e também aqui sobraram dois grupos com quatro franjas. Então, olha só, eu vou repetir o mesmo passo a passo que eu trabalhei aqui com vocês nesses dois primeiros grupos, eu vou repetir aqui nos próximos dois grupos, tá? Então, eu vou dar uma adiantada e logo em seguida eu já volto pra gente iniciar a segunda carreira em festonê. Então, aqui eu finalizei, olha só, toda a primeira carreira em festonê da direita para a esquerda e agora na segunda carreira nós vamos trabalhar, é, invertendo, nós vamos trabalhar da esquerda para a direita. Então, olha só, para isso nós vamos separar aqui quatro fios, olha só, separando aqui esses quatro fios, vou deixar ele aqui em espera e agora nós vamos pegar aqui o primeiro fio guia, olha só. Então, o primeiro fio guia não vai ser esse que está aqui na parte de cima, vai ser o último dos quatro contando de cima para baixo. Então, será esse fio aqui. Vou segurar agora o fio guia, olha só, com a mão direita e vou trabalhar os restantes dos fios, olha só, quatro com mais quatro aqui. Então, nós vamos trabalhar um total de sete fios. Estou contando os quatro com o fio guia. Então, sobraram três aqui, com mais quatro emprestado, nós vamos trabalhar o festonê também com sete fios. Segurando aqui, olha só, o fio guia, vou pegar aqui o fio com a mão esquerda, vou dar essa voltinha aqui por cima, olha só, e trago aqui e levo até encostar, olha só, na carreirinha aqui onde nós fizemos a segunda carreira, tá? Então, feito isso aqui, laço, trabalho novamente a segunda laçadinha e levo até encostar na primeira. Já vou deixar o fio em espera. Vou pegar aqui o próximo fio, olha só, com a mão esquerda, levo aqui por cima fazendo essa voltinha, vou buscar o fio e trago, olha só, encosto aqui na última voltinha. Pego o próximo, olha só, faço a voltinha e levo novamente até encostar aqui onde nós fizemos a primeira voltinha. Vou buscar o próximo fio, faço a laçadinha, passo por cima, entro por dentro, olha só, novamente a segunda volta, passo por cima e entro aqui, olha só, por dentro. Agora, faço a última laçadinha, vou deixando o fio em espera. Olha só, aqui se encontra mais quatro fio, vou buscar o próximo, olha só, faço essa voltinha, entro aqui no espaço e levo até encostar, olha só. Agora, nós vamos trabalhar a última voltinha. Deixo o fio em espera, vou buscar o próximo fio, já faço o próximo fio, já faço essa laçadinha, dou a segunda volta, e agora deixo o fio em espera. Vou trabalhar a próxima franja, olha só, uma voltinha, e agora a segunda e última voltinha. Deixo o fio em espera, vou buscar o próximo fio, olha só, faço a primeira voltinha, notem que eu não solto o fio guia, ele continua aqui com a minha mão, olha só, na mão direita. Então, agora nós vamos, olha só, trabalhar só o último fio, fiz a primeira voltinha, e agora nós vamos trabalhar a segunda voltinha. Observe que sobraram, olha só, um, dois, três, quatro fios. Feito isso, olha só, vou só buscar os fios aqui que nós deixamos em espera, mostrar pra vocês, olha só, como ficou agora o fio da esquerda para a direita. Então, eu vou novamente agora buscar o fio guia, vou aqui na parte de cima, olha só, já trago ele, seguro com a mão direita, e automaticamente, olha só, ele já vai ficando aqui por cima dos demais fios que nós vamos trabalhar agora a segunda carreira. Vou seguir, olha só, trabalhando da mesma maneira, por cima, dou a voltinha aqui, entro, trago o fio por dentro do espaço, e já encosto na primeira carreira. Vou aqui buscando, olha só, o próximo fio, e também encosto na primeira carreira, vou deixando os fios em espera. Vou buscar o próximo fio, já trabalho aqui por dentro, olha só, e levo aqui por cima, novamente, vou buscar aqui, e encosto na primeira. Vou buscar, olha só, o próximo fio, o próximo fio, dou a voltinha, já puxo aqui por dentro, levo até encostar. Levo novamente, olha só, a segunda voltinha, e deixo o fio em espera. Vou buscar o próximo fio, vou dando essa voltinha aqui, olha só, por cima do fio guia, e encosto na primeira carreirinha. A segunda laçadinha, e encosto na primeira carreira. Novamente, olha só, o próximo... E a segunda laçadinha. Vou continuar fazendo, olha só, o mesmo passo a passo, sempre cobrindo o fio guia nessa posição. E agora, o último fio, nós vamos também fazer as duas voltinhas. Então, olha só, aqui eu finalizei toda a segunda carreira em fashioné, e nós vamos repetir esse mesmo passo a passo que nós finalizamos aqui, nós vamos repetir aqui nos próximos grupos. Olha só, aqui eu já tenho quatro franjas, vou buscar aqui mais quatro franjas emprestadas do vizinho, e aqui nós vamos trabalhar, olha só, repetindo o mesmo passo a passo. Aqui nós vamos também tirar mais quatro franjas, com mais quatro franjas emprestadas do vizinho, e também vai ter outro grupinho com o fashioné. Observe que irão sobrar quatro franjas, de acordo como nós deixamos aqui fora quatro franjas. Vou dar uma adiantada aqui, olha só, nos próximos dois grupinhos de fashioné. Logo em seguida, eu já volto pra gente finalizar o modelo. Então, aqui eu finalizei toda a segunda carreira, tá? Observe que nós ficamos apenas com os três grupinhos de fashioné trabalhada da esquerda para a direita, e agora nós vamos finalizar com o nó de gravata, que é o nó de arremate, olha só, da seguinte maneira. Sobraram aqui para mim quatro franjas, então, eu vou buscar essas quatro franjas e vou trazer, olha só, umas quatro franjas aqui do grupinho, um da frente. Então, aqui nós totalizamos oito franjas. Vou buscar aqui, olha só, o primeiro fio, vou fazer o nozinho, e vou deixar, olha só, nessa altura aqui. Fiz a primeira volta, vou trabalhar novamente mais um nó de gravata, que é o nó de arremate, olha só, deixando a nossa amostra bem segura, tá? Feito isso aqui, olha só, sobraram aqui quatro fios, vou trabalhar aqui quatro, com umas quatro aqui, olha só, emprestado do vizinho, e vou repetir o mesmo passo a passo que nós trabalhamos aqui no primeiro grupinho, tá? Então, olha só, o nó de gravata, passo aqui por cima, dando essa voltinha. O nó de gravata também é o nó de arremate, tá? Pra gente finalizar aqui o modelo. Levo aqui, olha só, encosto bem, e agora faço a segunda laçadinha. Feito isso, olha só, nós vamos repetir o mesmo passo a passo que nós trabalhamos aqui nesses dois grupos, olha só, nos próximos dois. Então, quatro aqui, com quatro do vizinho. Então, vão sobrar, olha só, quatro com umas quatro. Vou repetir o mesmo passo a passo que eu trabalhei aqui nesses dois primeiros, quando eu tiver finalizado aqui, eu volto com vocês, já com a franja toda finalizada. Então, aqui eu finalizei, olha só, todos os dois últimos nós de gravata, que são nós de arremate, e eu vou cortar aqui, olha só, a minha franja. Então, eu quero deixar todo o meu modelo aproximadamente com 15 centímetros. Então, tá aqui, olha só, 15 centímetros, trago aqui a tesoura, já igualo aqui os fios, e corto todas as franjas, tá? Olha só, ficando um tamanho de 15 centímetros, tá? Só deitar aqui esse último fio, pronto, olha só, ficando aqui a nossa amostra com 15 centímetros. Então, pessoal, olha, eu espero que vocês tenham curtido aí bastante a aula de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui no canal da Círculo, que é super importante para nós. Um super abraço, pessoal, até a próxima. Tchau!